Cadê? Esse aqui era a Vanessa que estava no... Está no ar, está no ar. Gente, bom dia, bom dia a todos aqui. Estamos aqui com mais uma live agora, logo cedo, 9 horas da manhã. E a gente quer aproveitar para dar um bom dia. Nós estamos aqui com o nosso companheiro de Campinas, o Cecílio. Cecílio, que é da direção municipal do PT lá de Campinas. É primeiro suplente de vereador, pré-candidato novamente, está na luta. E estamos aqui também com o Gilmar, que é empresário, pequeno empresário de Campinas, que vai falar um pouco para nós aqui também sobre a situação das micro e pequenas empresas. Então, a gente quer dar um bom dia aí. Gilmar, Cecílio, dá um oi aí para a gente começar a conversa. Bom dia, Zaratini. Bom dia, amigos que vão nos acompanhar, que estão aí conosco acompanhando pela rede. Nosso abraço solidário. Obrigado, Zaratini, por ter aceitado esse convite. Zaratini, para quem não conhece, é deputado por São Paulo e destinou para Campinas mais de 25 milhões em emenda para a cidade. Então, valeu, Zaratini. Obrigado pela atuação aqui na cidade. Obrigado, Gil. Bom dia. Bom dia, Cecílio. Bom dia, Zaratini. Um prazer de estar aqui com vocês. E um prazer também, muito obrigado aí pelo convite, Cecílio, para nós estar participando dessa live aí, para falar sobre as pequenas empresas. É um prazer estar com você. E com o Zaratini também, que já tem... Eu já encontrei ele várias vezes aqui no nosso grupo aqui com você, né? Já teve até lá no barracão da minha empresa, né, Cecílio? Pois é, estou falando para ele. É isso aí, Zaratini. É isso aí, gente. Então, a gente vai começar aqui falando aqui uma recapitulada aqui no que aconteceu aí na política, né? Hoje a gente está vendo aí uma preocupação muito grande de todo mundo que tem cabeça no lugar com o fim da quarentena, né? Quer dizer, nós estamos numa situação que é o pior dos mundos, porque o Brasil não aplicou a quarentena como deveria ser, principalmente por culpa aí do Bolsonaro, que esculhambou tudo, trabalhou contra a quarentena desde o início, demitiu dois ministros da saúde. O Ministério da Saúde hoje é mais parecido com o quartel do que de tanto militar que tem lá com o Ministério que cuida da saúde. E, resultado disso, o número de pessoas infectadas é enorme. A infecção está indo para o interior, está crescendo no interior. E nós estamos batendo o recorde atrás de recorde de número de pessoas infectadas e mortas. Então, nós vamos chegar perto dos Estados Unidos, logo, logo, né? O Trump ontem deu uma dura no Bolsonaro. O papai deu uma dura no filhinho. O Trump foi lá e falou, não, esse cara aqui, esse Brasil tem um perigo do jeito que está sendo administrada a pandemia. Então, nós estamos... E agora, por conta da pressão política, essa coisa toda, e realmente uma situação econômica difícil, que nós vamos comentar agora, mas nós estamos vendo a quarentena praticamente se acabando e a infecção aumentando. Então, o que significa isso? Que nós vamos passar dos 100 mil mortos, daqui a um mês, dois meses, nós já vamos atingir esse número, muito triste, e a grande maioria pessoas idosas, teve até uma funcionária do governo aí que falou, não, é bom, porque vai diminuir a despesa da previdência, né? Então, acho que é isso mesmo. Eles estão preocupados, é, deixa morrer os velhos, né? Deixa morrer os velhos, porque aí a gente gasta menos na previdência social. É um governo genocida. Genocida. Genocida é um governo que assassina milhões, né? Quando a gente fala genocida, é Hitler, é esse tipo de gente aí. Então, a gente tem que trabalhar o máximo agora para ter as condições mais seguras possíveis de evitar contaminação. Então, desde... Estamos aqui com o Gilmar, que é pequeno empresário, garantir dentro das empresas as condições de saúde, manter distância, máscara, limpeza, álcool gel, tudo isso, né? Evitar o contato físico dos funcionários, que é muito difícil, porque a peãozada gosta de ficar jogando no minó, a peãozada gosta de tomar uma cerveja, uma cachaçinha, não tem jeito, é assim, o nosso povo é assim. E também no transporte público, a gente garantir, aí, Cecília, essa é uma luta importantíssima. A prefeitura tem que botar um... Travou, né, Cecília? Eu acho que deu uma travadinha aqui no áudio do Zaratini. Bom, a técnica vai nos ajudar aí. Oi! Opa! Deu um... Voltou. Tudo bem aí, Gilmar? Está me ouvindo? Agora estamos. Deu uma interrompida aqui. Vamos ver se não acontece de novo. E, ao mesmo tempo, a gente ter uma defasagem de horário. Então, não pode entrar todo mundo às oito da manhã. Tem que ter uma turma que entra às sete, uma que entra às oito, uma que entra às nove, e ter um escalonamento de horários para que não tenha lotação no transporte público, né? Então, nós estamos nessa luta. Ontem foi esse dia, mais um dia triste, com mais de mil mortos, e a gente espera que a gente consiga superar isso. Agora, o governo não está ajudando do ponto de vista econômico, né? E aí eu quero passar a palavra aí para o Gilmar, para ele falar um pouco aí das dificuldades das pequenas empresas, que são a maioria no Brasil e que são as que mais geram emprego. Fala um pouco, Gilmar, para nós. Então, Zaratini, a gente está enfrentando essa crise aí, né? Com muita dificuldade, as pequenas empresas, né? Você sabe que as pequenas empresas não têm recursos nos bancos guardados, né? Para chegar uma hora dessa, né? Trabalha no forgo aí já sempre apertado, né? Que a demanda é muito grande e sempre as pequenas empresas, aquela que emprega aí mais de 30% dos trabalhadores no nosso país, né? E o que a gente viu, o projeto do governo, que se falava na televisão, nos telejornais, que ia atender as pequenas empresas, e foi uma piada, né? Que não atendeu nada disso, né? Que quando você vai atrás das linhas de crédito, o governo, as instituições bancárias, pede para você várias coisas que as empresas não têm, principalmente agora na pandemia, quando você acabou de falar há três meses já de pandemia, as instituições que é o polabore das empresas nessa época, sendo que não tem, né? Quando a empresa está gerando, quer um crédito para você ter acesso ao crédito. E aquela linha do governo que foi anunciada, não tem. Só quem está tendo ainda é os bancos aí privados, que estão oferecendo dinheiro do jeito que eles querem, né? Com aqueles juros altíssimos, né? Que chega de 24%, 25% ao ano. Qual é a empresa pequena que aguenta isso, né? E está assim, não foi atendido nada, né? Até nos bancos públicos, né? No caso do Banco do Brasil, a Caixa Econômica, você vai lá, não tem aquilo lá, não chegou aqui para nós, especialmente nós que trabalhamos com o Banco do Brasil, nós, foi atrás do nosso gerente, falou, não, essa linha de crédito que o governo está falando aí, para nós aqui, ainda não está liberado no banco. Não tem, né? Você vê que fala... É, você está vendo, é que a gente vai lá no banco, não tem essa linha de crédito, então, deparando com isso, e sofreram com as contas chegando, os impostos, a mesma coisa, né? Com nem nós prestadores de serviço, nem o caso nosso, que nós prestamos serviços dentro da construção civil na área de impermeabilização. No caso da minha empresa, né? Que o governo também disse que soltou aí que não podia... que você podia deixar o imposto um bom tempo sem pagar. Tem empresa que exige de mim se eu não dar os comprovantes que eu paguei todo o imposto, ela também não libera o serviço para mim. Eu tenho que estar certo em com o governo também. Ainda tem isso, né? Você vê como é que a pequena empresa sofre, né? É, a gente está assistindo aí. Pode falar. Eu queria ver com você, como quer... lá, a Câmara dos Deputados, que você participa lá, que você está lá, o que é que vocês têm tomado, qual é a posição de vocês da Câmara dos Deputados, que é que tem tomado essa linha para ver, para ajudar as pequenas empresas. Porque nós sabemos que o nosso governo não está... o pequeno, ele não está... não a lembra, né? E também tem essa aqui, como nós aqui no Estado de São Paulo, não tem nenhuma ajuda também, uma orientação do governo estadual também, né? Aqui você sabe que nós, nós estamos no Estado maior do país, né? Com a renda que tem a maior empresa. O governo também do Estado, não deu nem a mínima também, né? Fala, fala, mas não tem nada para isso, essas linhas do governo também estadual, nem nada, nem uma orientação técnica para essas empresas também, que tem muita necessidade disso, né? Alguém que ajuda, que às vezes a maioria das empresas pequenas foi criada por um trabalhador, que ele era um trabalhador e ele montou a sua empresa, não tem uma estrutura, uma estrutura acadêmica de negócio, né? Foi mais na coragem, né? Exatamente. Então, olha, deixa eu te explicar aqui o que nós fizemos. Primeiro, a primeira coisa foi que a gente aprovou rapidamente um decreto de calamidade, que permite ao governo fazer uma série de coisas sem cumprir todas as etapas da lei, por exemplo, com compras para a área da saúde e tal, sem licitação, para permitir o governo ter agilidade, né? No entanto, o governo até hoje não comprou, não chegou nada nos estados, praticamente os respiradores que eles diziam que iam mandar, não mandaram nada, os testes. Depois nós aprovamos uma outra emenda constitucional que permite o governo gastar quanto for necessário, não tem limite, certo? É o que a gente chama de orçamento de guerra. Por que orçamento de guerra? Porque quando um país vai para a guerra, ele tem que gastar, porque ele vai para uma guerra, né? Vai gastar em armamento, em alimento para os soldados, vai gastar em tudo que for necessário para ganhar a guerra. Então, a gente autorizou o governo a gastar quanto fosse necessário, né? E depois nós passamos a trabalhar alguns projetos. Trabalhamos o do auxílio emergencial, o famoso 600 reais, né? Que saiu aí graças à oposição, porque eles queriam só 200. Agora o Bolsonaro está falando que vai prorrogar mais dois meses, mas vai diminuir o valor, né? Nós vamos lutar para manter os 600. E fizemos um trabalho para pequeno e microempresa. O governo fez uma medida provisória que atende a média empresa, a empresa média para grande, né? liberou um bilhão, um trilhão, um trilhão e 200 bilhões de reais para os bancos, para os bancos emprestarem para as empresas, né? Esse dinheiro está parado, está parado, porque os bancos, o que eles querem? Eles querem que as empresas deem garantias, né? E a maior parte da micro e pequena empresa não tem garantia. Então, mesmo a média empresa. Então, de 40 bilhões, que o governo autorizou, o governo colocou mais 40 bilhões para as médias e grandes empresas. Só saiu até agora 2 bilhões. 2 bilhões, né? E nós aprovamos um outro projeto para micro e pequena empresa, né? Que é para quem tem faturamento anual abaixo de 360 mil reais. É, acho que é isso. 360 mil. Posso estar errando o número aqui. E esse projeto que nós aprovamos, o governo demorou 23 dias para sancionar. E ainda não regulamentou. Então, por isso que o cara lá do Banco do Brasil fala, olha, não chegou nada para nós, porque, de fato, o governo tem que sancionar para virar lei e depois tem que regulamentar. Regulamentar quer dizer, olha, vai funcionar de tal jeito. Porque na lei a gente não especifica como é que o banco vai fazer o detalhe. A gente coloca uma regra geral. Mas aí a regulamentação é o governo que faz. Até agora não fizeram, Gilmar. Nós estamos numa situação terrível. Então, as pequenas empresas, muitas estão fechando, demitindo os trabalhadores. Nós já temos 5 milhões de trabalhadores demitidos. Além daqueles 12 milhões que tinha antes, nós já temos mais 5. e temos 8 milhões. Aí nós aprovamos também uma lei que permite às empresas suspender o contrato de trabalho, o trabalhador vai receber o seguro-desemprego ou então reduzir a jornada de trabalho. E aí reduz o salário do trabalhador e ele recebe uma parte do seguro-desemprego. Aprovamos essa lei também. Tem 8 milhões de trabalhadores que estão nessa situação, com o contrato de trabalho suspenso ou com a jornada reduzida. Mas muitas empresas que suspenderam o contrato de trabalho estão agora chamando os trabalhadores e demitindo. Tem uma rede de restaurante famosa aí, chama Coco Bambu, que é uma rede chique aí. Eles mandaram todo mundo embora. Todo mundo, sem dó nem piedade. Então, essa situação que está vivendo hoje, eu acho que nós vamos chegar aí, hoje nós devemos estar com 17 milhões de desempregados, eu acho que nós vamos chegar a uns 20, 25 milhões de desempregados, infelizmente, entendeu? É um número altíssimo e não vai ser fácil, tão fácil recuperar, não. Então, nós vamos continuar lutando para aprovar esses projetos. O governo, ele vem dizendo, ah, não, vamos mudar essa lei para facilitar a liberação. Vamos colocar mais dinheiro do governo para ver se os bancos emprestam. Mas o problema é isso. Se chegar lá na hora do banco e o banco falar, eu quero garantia. A maioria não tem garantia. O microempresário não tem garantia. É o que a gente está vendo por aí, que nem você sabe mais do que eu, e eu tenho conversado com vários pequenos empresários que está nessa situação que você acabou de falar e minha também, que a gente não vê um cenário para frente melhor por enquanto, né? A gente está lutando para resistir, que nós, você sabe, que a gente tem que ser lutador e resistente, né? Quando a nossa classe vem aí, nós do militante, né? Tem que ser resistente, né? E também a gente está vendo que é uma calamidade mesmo. Vários empresários com 20 anos de empresa, com seus 15, 10, 20 empregados e estão fechando as portas e parece que o governo está batendo palma e desfila no dia de domingo, né? Podemos dizer, nós sabemos. Você viu o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes, o ministro da Economia, falou, não, a gente, se a gente der dinheiro para microempresa, nós vamos ter prejuízo. Agora, se a gente der para grande, nós vamos ter lucro. Então, o que ele quis dizer? Olha, essas pequenas empresas, deixa esses caras aí, que eles se quebrem, se arrebentam, depois um ou outro ali vai conseguir se recuperar. Quer dizer, eles não têm uma política de desenvolvimento do país. É uma política deles de, olha, o que interessa, em primeiro lugar, para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos estiverem felizes, tá bom. Segundo lugar, para os banqueiros. Se os bancos estiverem ganhando, tá bom. E terceiro lugar, para as grandes empresas, as montadoras de automóvel, as grandes empreiteiras, que estão aí. Você trabalha na área da construção, né, Gilmar? Correto, isso. Na área da construção. Você sabe, as grandes empreiteiras que tinham antigamente, Odebrecht, OAS, a Lava Jato, praticamente, destruiu elas. Agora, tá aparecendo outras empresas, MRV, né, que... Fala você aí, que você conhece os nomes melhor que eu. É, MRV. Essas empresas aí, elas estão dominando, né? A MRV faz o que quer no país, né, que eu comecei com vários engenheiros, ela tem... Quando começou a epidemia, eu tava fazendo uma obra ali no... É, em Talbaté, né, eu tava conversando com o engenheiro lá da região, ela falou, enquanto os hospitais não tinham nada, a MRV tinha tudo já pra epidemia, né? É, porque uma empresa que tava dominando aí o país, fala o que quiser. Os... Em qualquer cidade, tem gente, quando eu converso com vários empresários, para liberar uma obra, demora dois anos, a MRV chega, libera dentro de dois meses, né? Libera tudo, né? E tem esse caos também. Ela... É isso. O dinheiro, né? O cara me falou sobre isso mesmo, né? Ela tá dominando e fala o que quiser, né? E a gente vê mesmo essa dificuldade, que o governo, ele tá trabalhando com um grupo de pessoas, né? O grupo que ele escolheu é o grupo dos grandes, a gente vê isso, e dos militares, é o que coloca na cabeça de todo mundo, né? E nós vemos que nosso povo aí ainda tá... Apoiando um cara desse que... É difícil, né? Que nós vê aí... Como você falou. Qual é a nossa maior dificuldade? Até os pequenos empresários que não têm uma cabeça boa. Que ele tá contra a pandemia. Ele trabalhou sempre contra, né? A favor do... Da ignorância. E aí, nós depara com gente aí, né, Cecília? Como você sabe, acha que essa pandemia não existe. É... Nossos trabalhadores... Ah, não... Se ele não sabe que alguém da família dele pegou, pra ele não existe. É isso que o governo passa. O governo passa isso pra nós, né? E nós estamos no interior... Vocês estão no interior onde a epidemia ainda não chegou forte. Aqui em São Paulo, grande São Paulo, principalmente nos bairros populares, é um morticínio. Vocês não têm noção do que tá acontecendo aqui. Entendendo? Então, é a gente conhecida nossa, amigo, vai morrendo um, vai morrendo outro, outro é internado. Então, a situação tá muito grave, né? Muito grave. Mas, olha, essas empreiteiras novas são tudo amiguinho do Bolsonaro, né? Então, eles têm essa facilidade, eles têm essa facilidade aí, tão pintando e bordando, né? E com muito contrato com o governo, né? Então, as velhas empreiteiras estão quebradas, então, ainda tá entrando as novas. Porque alguém vai fazer alguma obra, né? Alguém tem que fazer. Os pequenos não têm essa chance. Eu tava até discutindo aqui, Gilmar, aqui nós távamos discutindo o programa de governo aqui de São Paulo, né? O que que eu tava até pensando fazer? Eu era pré-candidato, infelizmente, não fui escolhido pra ser o candidato, né? O candidato vai ser o Gilmar Tato. Mas o que que eu queria fazer, Gilmar? Eu queria o seguinte, a gente sabe que no país, nas cidades, tem muito pequenos empreiteiros. O cara que constrói uma casa, vende, o outro constrói outra casa, vende, compra um terreninho. O que que eu queria fazer? A prefeitura, ao invés de contratar uma MRV pra fazer um conjunto habitacional, ela lança um chamamento. Olha, quem que me oferece casa? Aí ela diz o padrão, dois quartos, um quarto, sala, cozinha, explica lá como é que é a casa. Eu quero comprar casas nesse valor, quem oferece pra me vender? Construir e vender. Então, eu poderia contratar centenas de pequenos empreiteiros, sabe? Porque aí você, você pega e fala, eu tenho um terreno lá no, no Campo Grande, né? Eu vou pegar um terreninho no Campo Grande, vou construir uma casa e vender pra prefeitura. E a prefeitura, ao invés de fazer um conjunto habitacional, faria muitas pequenas casas por um preço mais barato, certo? Em áreas que já tem asfalto, água, já tem luz, e você faria um programa habitacional que favoreceria o pequeno empreiteiro. é a minha proposta, né? Eu quero, inclusive eu vou fazer, quando voltar lá pra Brasília, que a gente voltar à normalidade, espero que chegue logo, vou apresentar um projeto de lei desses, viu? Vou apresentar um projeto de lei. Eu acho que é muito importante isso aí, você tocou numa coisa assim, que eu fiquei até contente, né? Porque é muito bom isso mesmo, e não aglomerava tanta gente sem estrutura no mesmo lugar, né? É como é feito hoje os conjuntos habitacionais, né? Que nós temos essas dificuldades aqui na nossa região, que o Cecílio conhece, que leva 8 mil, 10 mil famílias pro mesmo local, sem um supermercado, sem um posto de saúde, sem nem escola, né? E aí, é, isso aí é uma coisa muito legal mesmo. E aí, e não criar um monopólio, né? Que ficava na mão de um ou de outro, né? Cada um oferecia pro governo. Eu tenho uma casa, essa casa aqui, o governo ia lá e comprava ela e pagava pro cara, não é isso? Exato, exato. E, por exemplo, se a casa ainda não tivesse construída, vamos supor, você tem um terreno. Olha, esse terreno aqui eu posso construir. Tá aqui a documentação do terreno e eu demoro um ano, dois anos pra construir. Então, o governo fala, não, tá bom, você vai construindo, eu aprovo aqui, vou te pagando conforme você vai fazendo, eu vou te pagando, quando terminar a obra, eu pago o final e aí a casa passa a ser da prefeitura. Aí eu tenho outro projeto, que esse eu já fiz, que é o aluguel social, né? Em vez de vender a casa pra pessoa que é de baixa renda, vai alugar por um valor barato, por exemplo, R$200, R$300, entende? E aí a pessoa pagando aquele aluguel social durante 10 anos, se ela ficar 10 anos pagando o aluguel, no final de 10 anos, ela é dona do imóvel, certo? É como o leasing de automóvel, né? Você deve saber disso, né? O leasing, você paga o aluguel do carro, no final, o carro é seu, né? Se você pagar todo aquele aluguel. a mesma coisa seria numa moradia, numa casa. Se você pagar durante 10 anos, a casa é sua. Se você quiser mudar daquela casa, você para de pagar, vai embora, a prefeitura passa pra outro, entende? Então é um projeto que esse daí eu já fiz. Agora eu quero fazer o dos pequenos empresários aí, vamos trabalhar pra isso. Isso, vai junto a nós aí, nós ser beneficiados também. Tá certo. E também os imóveis que estão parados, né, Zaratini? Porque também tem imóveis nos centros, nas grandes cidades, médias cidades, também tem muito imóvel parado, fazendo uma reforma, ele certamente pode servir pra moradia. Eu acho também que é bem interessante, né? Exatamente. Mas eu gostei da sugestão pra botar no plano de governo. Eu queria que você comentasse, Zaratini, e Gilmar também certamente concorda comigo, que nós temos na periferia da cidade, aqui na região do Campo Grande, muita gente que vendia o espetinho, que fazia o cachorro quente, ou tinha pizzaria, ou um pequeno comércio, né, até o cabeleireiro também, e que com essa pandemia teve um impacto muito grande. E, como disse o Gilmar, esse auxílio não chegou. Então é importante que as pessoas também observem os deputados que estão na base do presidente têm os seus pré-candidatos a vereador agora nas cidades. Então vamos observar quem são os deputados que estão ajudando os pré-candidatos a vereador, que estão na base do grupo do presidente e não olha pra necessidade do povo. O Zaratini tá aqui com a gente, eu me orgulho de dizer isso, tem emendas pra cidade de Campinas, tem trabalho aqui na cidade de Campinas, aliás, o pai dele nasceu aqui em Campinas. Então, a nossa relação com o Zaratini é uma relação de confiança e de respeito porque ele corresponde com o trabalho pra nossa cidade, tá certo? Então eu queria que você comentasse um pouco essa questão porque não é só o ramo da construção civil, tem outros segmentos que também estão padecendo e esperando o auxílio do governo. Cecília, e também pra já deixar no gancho que o Zaratini pode falar tudo, gente, eu me preocupo muito assim com aqueles, os donos de bares e de pequenos restaurantes, até dos grandes restaurantes eu trabalhei a dois caras donos de restaurantes esses dias, né? A gente vê que a situação dele é pior do que a minha ainda na construção civil, que ele fechou 100%, perdeu todo o funcionário, teve muitos que a dívida deles, energia e água, quem trabalha com alimento é muito maior do que a minha dívida fixa que vem todo mês e são gente que zerou o faturamento, né? Eu, capengano, ainda tô trabalhando, né? Fala um trabalhinho ali, outro ali, não foi liberado tudo ainda, porque nem eu mesmo trabalho em condomínios de reforma de condomínio, esses aí também foi parado tudo, ninguém tá tendo acesso mais, só foi uma coisa emergencial, mas quem trabalha, aquela pessoa que tem uma lojinha na periferia, que tem uma lojinha nos bairros, esses aí, praticamente, muita gente vai falir, Zaratinho, como você falou, que estamos em 17 milhões, vai chegar a 20, olha, já que não chegar a mais de 20 milhões de desempregados e muita gente com grande dívida sem poder voltar mais a fazer o que fazia antes, né? Eu vi uma reportagem de uma de uma academia aí do Estado, aí na cidade de São Paulo, 20 anos de academia, atendia o público idoso, a pessoa chorando, que era o sonho, trabalhava ali há 20 anos e fechou as cotas, aluguel funcionário e vai, a pessoa tem alguma coisa financiada e parou, fechou, acabou, né? Exato. É, você falou aí dos pequenos restaurantes, né? Os barzinhos que tem na periferia, realmente, esse pessoal está numa situação muito difícil, porque não é todo mundo que fica fazendo delivery aí, eles falam, não, faz delivery, delivery não. Você está em casa, né? Eu, por exemplo, estou em casa aqui, eu faço minha comida, eu, olha, todos esses três meses que eu estou aqui, só uma vez eu comprei uma pizza para entregar em casa, eu faço tudo aqui, pô, você não está nada que fazer, você faz comida, né? É o que a gente tem para fazer. Então, quer dizer, não é que a gente não tem nada que fazer, a gente passa o dia aqui nesse computador trabalhando, mas sempre tem um tempinho lá para fazer uma comidinha, né? Então, uma das coisas, Gilmar, que eu acho é a seguinte, qual é o problema da despesa do pessoal? Primeiro, é a mão de obra e segundo, é o aluguel, né? A empresa, o bar, o restaurante que tem que pagar aluguel, está lascado, está lascado, porque o dono do imóvel também depende daquele aluguel muitas vezes, então ele não pode abrir mão, ele fica, não é todo dono de imóvel que é rico, que fala, não, eu vou te dar dois meses aí de cara então tem o problema do aluguel, o problema dos funcionários, né? O próprio despesa de água e luz, se ele está fechado, ele desliga tudo, mas a despesa de, então é muito, o governo, né? Devia ter uma política mais atenciosa, infelizmente, esse governo não liga para o pequeno, eu acho que aí, Cecília, as prefeituras também têm um papel, né? A prefeitura, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, uma hora vai voltar às aulas, por que que tem que contratar uma empresa de alimentação das crianças? Você sabe que muitas prefeituras contratam a empresa que fornece alimentação, uma empresa só para a cidade inteira, é um monopólio, como disse o Gilmar, né? Por que que cada escola não poderia contratar um restaurante do seu bairro para produzir a alimentação das crianças? certo? Então, tem lá um restaurantezinho lá, eu falo, olha, eu quero contratar aqui, eu tenho mil crianças na minha escola, você tem que me produzir mil refeições, é um trampo danado, mas o cara faz, se o cara pegar um contrato desse, o cara se vira, não se vira? Se vira, ele vai ficar contente. Porra, fica feliz igual. Ele vai ficar contente, né? Então, o que eu acho? E ia produzir alimento com melhor qualidade, né? que nós sabemos que uma empresa que pega para fornecer para todo município, se o pequeno fosse fazer para mil, ele vai fazer para 10 mil e nunca vai ficar igual quem está fazendo para mil, né? A gente vê prefeitura por aí no país afora, muitas do PT mesmo, no Nordeste, tem muitas dessas prefeituras, quem fornece tudo é os pequenos agricultores, cada um fornece um pouquinho de coisa, né? Tinha que ter esse banco assim de alimento para os pequenos que vir, né? Que infelizmente a nossa cidade está com esse inchaço, porque não tem política nenhuma do agricultor que ele foi esquecido, esquecido, sem valor de mercado e ele foi embora da cidade, foi recuando aqui nesse inchaço de cidade, né? Exatamente. Então, eu acho assim, a gente tem que, as prefeituras têm que direcionar uma política também para os pequenos, tem que comprar o máximo que for possível do pequeno, né? Esses restaurantes industriais, o Gilmar já deve ter trabalhado em empresa grande, a gente sempre fala empresa grande quando tem restaurante, tem salitre na comida, não é não, Gilmar? tem salitre, pô, ninguém quer que salitre, né? A gente sabe porquê. É para produzir em grande escala, né? Então, Cecílio, fala um pouco, você que é do Conselho de Saúde, aí, nós mandamos emenda aí para a construção de dois postos de saúde, não foi isso? E mais outras emendas para o custeio, né? Fala um pouquinho aí como é que está a saúde aí em Campinas e o que a prefeitura tem feito, porque nós já estamos com 33 minutos e eu tenho que ir para uma manifestação que vai ter na frente do estádio do Corinthians agora. Mas vai lá, diga lá, Cecília. Bom, rapidamente, Zeratini, as emendas para aquisição de equipamentos, né? e também para a construção de unidades. Nós temos a unidade aqui do Centro de Saúde Sírios e Cosmos, o projeto está praticamente tudo acertado, o terreno está ok, e estamos aí prevendo que a obra se inicia ainda neste ano, até o final do primeiro semestre aqui, esperamos que a pandemia não atrapalhe o início dessa obra. O prefeito já anunciou que quer fazer, que vai fazer este ano, vai construir a unidade de saúde, que é muito importante para atender, inclusive, um conjunto habitacional muito grande, que é o Sírios, né? E nós estamos com essa expectativa, a emenda ajudou muito no sentido de acelerar o processo de construção aí da papelada para construir a unidade. A outra é do Jardim Campina Grande, também muito esperada, nós estamos solicitando à prefeitura uma reunião, mesmo que sejam online, para ver em que pé que está o andamento, a informação que a gente tem é que eles estão atualizando, no caso do Campina Grande, a planilha de custo, mas em relação à pandemia, nós estamos muito preocupados, porque o prefeito tem sido pressionado para abrir o comércio, para voltar, aí, entre aspas, à normalidade, e, inclusive, as igrejas e tudo mais, ele já fez dois estudos, publicou um decreto recentemente, criando as regras para voltar, mas, a gente olhando para o sistema de saúde, a disponibilidade de leitos, de UTI, é muito pequena, nós estamos com mais de 70% de leitos ocupados, isso é muito preocupante, então, o que o Conselho Municipal de Saúde, o pessoal da vigilância, tem orientado, tem dito, é que é muito cedo para tomar essa medida de relaxamento e de voltar à circulação da população, voltar à normalidade, e a orientação também, inclusive, nós rodamos com carro de som, pedindo que a população use a máscara corretamente, ao sair de casa, use a máscara porque evita o contágio, e passar a doença e também se contaminar. Então, perdão, as pessoas que não precisam sair de casa, é importante ficar em casa, nós temos orientado nesse sentido, nós estamos em Campinas, só para fechar aqui os números de coronavírus, pessoas confirmadas, casos confirmados, 2.465 e quase 100 óbitos, infelizmente. Isso é os dados que a Prefeitura colocou na página deles, são dados oficiais, mas a gente sabe que tem muita subnotificação, muita, muita mesmo, então, só é notificado o caso quando o paciente é internado, e a gente sabe que tem muitos outros casos, inclusive, os chamados assintomáticos que a gente não sabe, eu posso estar, as pessoas podem estar e não tem essa informação, não sabe, não há testes para todos, informação que a gente tem que a Prefeitura, a partir da semana que vem, vai começar a fazer mais testes, até para poder ter argumentos aí do índice da população que tem o anticorpo para fazer a liberação do comércio, tá certo? Mas nós estamos muito preocupados, achamos que o impacto disso na economia é evidente, os supermercados, eles ainda estão com movimentação, mas a população que tem o seu pequeno comércio, a pequena empresa, como é o caso do Gilmar, tem sofrido muito, e com certeza a gente espera que o deputado continue essa luta em Brasília e cobrando as outras bancadas também, porque eu vejo uma movimentação forte na bancada do PT, mas é preciso que as outras bancadas também se movimentem para aprovar esse auxílio emergencial, esticar esse auxílio emergencial, e como você disse, o Congresso aprovou o orçamento, o governo tem dinheiro, as pessoas me dizem, ah, Cecília, mas não tem dinheiro, o governo não tem, tem dinheiro sim, o problema é que eles destinam dinheiro para os bancos, não para a empresa do Gilmar, para a empresa do Alexandre, dos outros, e o Congresso Central tem 500 bilhões em caixa. Olha, deixa eu dar uma cumprimentada aqui no pessoal que está nos ouvindo, o Marcondes de Morada Nova no Ceará, o Valdivino, candidato Goiana, José Bezerra de Paulínia, meu amigo, José Bezerra, há tempo que eu não vejo... Travou seu áudio aí, Zaratini? É, de novo. Vamos lá, vamos continuar. Faz muita live, não é? Isso aqui está... Está me ouvindo aí? Agora sim. Vamos lá, vamos lá. Parou de novo. Está aqui também mais gente. Ô, Cecília, Zaratini tem que investir mais no estúdio dele aí, né? Pois é, banda larga, está sobrecarregado lá. Mas ele estava agradecendo o povo que está nos assistindo, e eu também... A você, Gilmar, que aceitou fazer esse bate-papo, eu acho que... Ó, deixa eu continuar aqui. Ah, bom, tá bom, vai lá. Deixa eu continuar aqui, Oliveira, de Grão Mogol, em Minas Gerais, está aqui participando também. A Ionara, de Manaus, Amazonas, certo? Tem mais aqui o... o Valdivino, o Valdivino, o nosso amigão aí de Campinas, a Iracide, São Mateus, aqui na Zona Leste, certo? Está aqui também o Paulinho de Cardoso Moreira, Rio de Janeiro, tá? Pá, 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 quem mais aqui? Deixa eu ver aqui, tem mais gente aqui, calma que... que aqui não é mole, não. O Oliveira Ferreira, de Búzios, no Rio de Janeiro, Terra Bonita, Mirani, de Curitiba, tá? Está aqui também a Francisca, de Pacajus, em Fortaleza, 50 quilômetros de Fortaleza. Enfim, muita gente aqui participando da nossa live, do Brasil inteiro, então, eu queria agradecer muito aí, a participação de todos. Gilmar, faz uma fala aí, para a gente encerrar aqui, que nós já estamos no nosso limite aqui, de tempo. Eu queria agradecer, Cecília, o mesmo convite, Zaratini também, de dar essas explicações, que é que está ocorrendo lá na Câmara dos Deputados, que foi aprovado o dinheiro para as pequenas empresas, só tem que nós não estar tendo o acesso, mas vamos estar na luta aí, para ver que nós temos acesso, para que todos os micro e pequenas empresas, igual eu, não desanimem esses que estão aí, todo o Brasil, acompanhando nós aqui hoje, que nós não desanimem, vai a luta, não abaixa a cabeça, não desanimem pelo primeiro não, e eu quero agradecer que nós todos, sai dessa para melhor, Zaratini, Cecília, nossos familiares, e nós todo o povo trabalhador do Brasil, que não desanimem, vamos à luta. Muito obrigado, Zaratini, um prazer de estar falando com você novamente. E Cecília, também um grande obrigado, e um bom dia para todos. Obrigado, Gil. Zaratini, o Washington está mandando um abraço aqui, o Washington de Olinda, um abraço para você, Washington. E ele está fazendo aqui, uma observação importante, será que as pequenas e médias empresas não poderiam participar dos pregões eletrônicos sem necessariamente ter que apresentar a CND? Seria uma ação importante para... Não, isso nós já aprovamos. Já aprovou isso, né? Nós já aprovamos, já aprovamos, está suspensa as certidões durante a pandemia, então pode participar, sim. Beleza, muito bom. Um abraço para todos que participaram com a gente, mandaram as suas perguntas aqui, e você pode se cadastrar, viu, Gilmar, os demais que estão nos ouvindo aí, para receber essas informações direto no celular. Só você entrar na página do Zaratini, e lá tem o telefone WhatsApp Zara, está certo? Zaratini, fala o número aí, que eu não me lembro aqui, mas o pessoal está colocando, acho que vai colocar aqui embaixo. Eu estou terminei. Para todo mundo anotar, e aí se cadastrar, poder receber no celular, essas informações direto com o deputado Zaratini. Muito obrigado, Zara, por fazer esse bate-papo. Espero que a gente possa fazer mais vezes, viu, porque são informações importantes, e essa interação é necessária. Grande abraço para você, boa atividade lá com os corintianos. Obrigado. Olha, aqui o nosso zap é 11, prefixo de São Paulo, 99, 515, 13, 70. 13, 70, você sabe por quê, né? É o nosso número aí. Então, vou repetir, é 11, 11, 99, 515, 13, 70. Está legal? Então, vamos lá. Eu tenho agora, não é manifestação com os corintianos, não. Nós estamos com uma movimentação na Zona Leste, para construir um hospital de campanha lá no estádio do Corinthians, né? Então, vai ter gente de todos os times, não é só corintiano, não, é quem luta pela saúde. Então, é longe pra caramba aqui da minha casa, praticamente a mesma distância de eu ir até Campinas. Então, eu preciso correr para lá. Muito obrigado aí, a participação de vocês. Um grande abraço, Gilmar. Boa sorte nessa luta. Cecílio também. Vai atrás de voto, Cecílio, que a vida é dura, hein? Um abraço, gente. Obrigado. Valeu. Falou, um abraço.